Pessoal, vamos entender o que está acontecendo no Paquistão, porque a situação está meio estranha lá, está rolando um negócio meio complicado por lá. Vamos entender o que é, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que estou trazendo ela aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no canal. Se você não sabe, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site ancap.su, criar uma conta para você e usar aqui o sugerir uma agenda, ou sugerir uma pauta para fornecer, é só botar o link da notícia, que o sistema faz tudo certinho e conforme for, se for uma notícia interessante, a gente vai falar sobre ela aqui. Então, obrigado a todo mundo que sugere notícias para a gente, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Essa notícia aqui é de sete dias atrás. O Paquistão é uma república parlamentarista, ou seja, ele tem um presidente, que no caso é o Arif Alvi, e tem um primeiro-ministro, que é o Imran Khan. Como é tradicional nesse tipo de república, o presidente representa o país para fora, mas quem gerencia o país em si, quem cuida da administração interna do país, é o primeiro-ministro, é o Imran Khan. E o que aconteceu? O Imran Khan estava enfrentando uma baixa popularidade, principalmente porque ele foi à Rússia no momento da declaração da guerra da Rússia com a Ucrânia. Ao contrário do Bolsonaro, que foi alguns dias antes, o Bolsonaro não tinha como saber, ele se safou dessa ideia porque não tem como associar, não tinha como saber que o Putin iria depois invadir a Ucrânia. Até aquele momento o Putin falava que não iria invadir ninguém, que não iria fazer guerra com ninguém. Então, no final das contas, Bolsonaro não tem como ser colocado nessa coisa, mas o caso do primeiro-ministro do Paquistão, sim, porque ele foi lá no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, ele pode até dizer que, ah, mas era um encontro já agendado e coisa e tal, mas no final das contas realmente ficou estranho para ele. Ele já vinha sofrendo com problemas de popularidade lá no Paquistão. E aí o que aconteceu? O primeiro-ministro, vocês sabem, ele pode ser retirado do cargo por um voto de desconfiança. Se o parlamento se unir e votar e tirar o primeiro-ministro, ele tem que sair, tem que ser colocado outra pessoa lá no lugar. E foi isso que eles fizeram. Eles votaram e, em voto de desconfiança, tinha que tirar o Imran Khan do poder. Só que o que aconteceu? O presidente lá é amigo do Imran Khan. O Arif Al-Vi, que é o presidente, é amigo do Imran Khan. Então, o que ele fez? Ele dissolveu o parlamento. O presidente lá, o que ele pode fazer nessa situação também é isso. Ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições para novamente montar um novo governo. Então, isso era uma manobra para manter o cara no poder. Por quê? Porque dissolvendo o parlamento, até fazer a outra eleição e coisa e tal, neste meio tempo ele continuaria no poder até o novo parlamento tomar posse e aí sim seria feita uma nova eleição, uma nova escolha de primeiro-ministro. Isso aconteceu há sete dias atrás. Só que a Suprema Corte do Paquistão anulou a dissolução do parlamento e ordenou votar novamente a moção de censura. Ou seja, o parlamento deveria votar novamente essa moção e, como aconteceu da primeira vez, ela passou. Ou seja, ele foi retirado do poder lá. E com isso ele saiu acusando, dizendo que os Estados Unidos estão trabalhando contra ele e coisa e tal. Esse cara é meio de direita, é meio conservador. Ele está entrando no mesmo buraco que está entrando o Bolsonaro, que está entrando um monte de gente da direita aqui. Eu já avisei o pessoal, isso é um buraco sem fim, isso não tem salvação para quem entrar nesse buraco. Então ele entrou nessa de não, que estão me tirando porque os Estados Unidos estão fazendo influência. Eu não vou dizer que não tenha, não, pode ter influência. Será que é uma palhaçada esse negócio de governo no final das contas? Mas ele achar que dá para relativizar a atividade do Putin lá na Rússia, invadindo a Ucrânia? Isso aí, meu amigo, não tem volta disso. Então, no final das contas, a Suprema Corte de lá anulou a dissolução do parlamento e teve votação. Aí, dessa vez, foi enorme a votação. Antes ele tinha perdido por pouco, agora perdeu por muito e foi retirado do poder. Então, agora ele já está fora do cargo. O parlamento vai eleger um novo primeiro-ministro e está fazendo agora alianças entre os vários partidos lá para colocar outra pessoa no poder. Ou seja, é o aviso que eu estou dando para Bolsonaro. Toma muito cuidado. Com o Lula, ele não tem problema, porque com o Lula, os dois são o baba-ovo do Putin, então meio que não faz diferença. Mas olha só, se aparecer uma outra pessoa que não seja o baba-ovo do Putin, cada vez que surgir uma imagem lá de mortes, embucha, de bombardeio, Kramatorsky, esse tipo de coisa, isso pode prejudicar ele e muito. Então é isso daí. Ontem ainda teve um negócio da... As Forças Armadas proibiram qualquer membro do parlamento de sair do país e coisa e tal. Está um clima meio estranho lá, porque é lógico, o pessoal desse partido não gostou do que aconteceu, né? Mas aparentemente é isso daí. O cara perdeu o apoio popular, perdeu o apoio no próprio parlamento e, no final das contas, perdeu o cargo como é o esperado por lá. Vamos ver como é que essa coisa caminha. certamente ainda não acabou, tá? Ainda é coisa meio efervescente por lá. Proibiram os parlamentares de sair do país, realmente é um negócio meio estranho, né? Tem gente fugindo, como assim, né? Alguma coisa estranha aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto